Catalão é uma cidade localizada no estado de Goiás, no Brasil. Sua história remonta ao século XVIII, quando a região era habitada pelos povos indígenas. No entanto, foi a partir da chegada dos colonizadores europeus que a ocupação efetiva do território começou a se desenvolver. Acreditasse que os primeiros desbravadores a chegarem à região foram bandeirantes, por volta do século XVIII, em busca de ouro e pedras preciosas. No entanto, foram os ciclos econômicos posteriores que moldaram a história da cidade. Durante o século XIX, a região começou a ser ocupada por fazendeiros e tropeiros. A criação de gado bovino e a produção de alimentos para abastecer os viajantes nas rotas comerciais foram atividades econômicas importantes nessa época. No início do século XX, com a chegada da estrada de ferro Goiás, houve um impulso significativo para o desenvolvimento da cidade. A ferrovia facilitou o transporte de mercadorias e estimulou a atividade econômica local. Nesse período, ocorreu um crescimento populacional considerável, atraindo o desenvolvimento emigrantes de diversas regiões do Brasil e também de outros países, como Portugal e Itália. No entanto, foi a partir da década de 1960 que Catalão começou a se destacar como um importante polo industrial. A descoberta e exploração de jazidas de nióbio, fosfato e outros minerais na região contribuíram para o desenvolvimento da indústria extrativa e química. Empresas de grande porte se estabeleceram na cidade, impulsionando o crescimento econômico e atraindo investimentos. Atualmente, Catalão é reconhecida como um importante centro industrial, com destaque para a produção de ferroligas, fertilizantes, produtos químicos e cimento. Além disso, a cidade possui um comércio diversificado e serviços que atendem a toda a região. Além do aspecto econômico, Catalão também se destaca por sua rica cultura e patrimônio histórico. A cidade abriga igrejas antigas, como a Igreja Matriz de Catalão, construída no século XVIII, e o Museu Histórico de Catalão, que preserva objetos e documentos que contam a história local. Catalão também possui uma vida cultural ativa, com eventos como a Festa do Peão de Boiadeiro, que atrai milhares de visitantes todos os anos, e o Festival de Artes de Catalão, que promove apresentações teatrais, musicais e exposições de arte. Assim, a história de Catalão é marcada pelo seu crescimento econômico, impulsionado pela indústria e pela chegada de imigrantes, bem como pela preservação de seu patrimônio histórico e pela valorização de sua cultura. A cidade se tornou um importante centro regional e continua a se desenvolver e prosperar.